Ela Não Teve Vivendo nos braços de quem mais quiser Dando a qualquer um os carinhos seus Mas esta mulher de vida noturna Pode crer amigo, é filha de Deus Às vezes sorrindo e às vezes chorando No seu sofrimento e vida vulgar Trocando de amor a cada momento Morrendo e querendo na vida sonhar Porém quando cessa e tudo se acalma No seu desalento o sonho morreu Mas esta mulher de amor profano Pode crer amigo, é filha de Deus Bem na flor da idade quantas criaturas Na sua aventura se perdem no mal Sereias da noite sem o mar sereiro Se veste de branco na vida real A felicidade passou tão depressa Promessas não fez e desapareceu Mas esta mulher que cumpre a missão Pode crer amigo, é filha de Deus A felicidade passou tão depressa